Pega o boi Chico! Cuidado com esse barbatão que o vaqueiro não lhe botou a mão até hoje! E esse cavalo é o cavalo mais manhoso desse sertão! Tchá! Alô turma gonzagiana, aqui quem fala é Bruno Teixeira de São Bento do UNA, Pernambuco, fã e pesquisador da vida e obra do Gonzagão, do eterno Luiz Gonzaga, o rei do Guaião. Se você é amante também e tem curiosidade, vai lá no Youtube Bruno Teixeira SBU e tem também nas redes sociais do Facebook com histórias gonzagianas. Vídeos, artigos, histórias, curiosidades e um pouco mais da vida desse ícone da música popular brasileira, o Pernambucano do Século. Conto com o apoio de vocês! Até a próxima! Um abraço a todos! Pernambuco, minha vida, Nova Exu, minha razão E là! Unhum! Um dia! Um pouco mais da noite! Um dos dias! Um dos dias! O que é isso?